A deputada federal Joyce Hasselmann, depois ontem na CPMI das fake news, vamos lá, Fefito, foi também curioso assistir, hein? Assisti boa parte, confesso que não consegui ver tudo, mas, meu camarada, fogo no parquinho do PSL, aí é pouco, né? Nossa, olha, gente, isso é deprimente, na verdade, ter que dar esse tipo de notícia, mas é isso, rolou uma lavação de roupa suja entre a Carla Zambelli e a Joyce Hasselmann. Aparentemente, inclusive, a Carla Zambelli foi flagrada trocando mensagens com alguém, perguntando se seria quebra de decoro chamar a Joyce de Pepa, pelo menos era isso que estava circulando no Twitter, a imagem do celular dela, uma foto. Eu estou achando ela linda. A Zambelli brigou com a Joyce e foi chamada, inclusive, de burra, vamos lá. A Zambelli usou a palavra depois de cerca de oito horas de sessão da CPMI sobre fake news e disse que a Joyce falou que ela ajudou os deputados de São Paulo a serem eleitos. Nós, em São Paulo, elegemos 17 deputados, mas sete ficaram de fora porque não conseguiram os 30 mil votos, que seria o mínimo, disse a Carla no início da fala. Então, na verdade, os 700 mil votos dela que sobraram se perderam. Isso é matemática. Assim que retomou a palavra, a Joyce, então, respondeu para ela dizendo, você não conhece a lei, você é burra, Carla, desculpa. A Carla considerou isso uma ofensa pessoal, disse que ela não tinha o mínimo de nível, começou a reclamar e teve o microfone cortado. A Joyce continuou respondendo a Carla Zambelli e ainda acusou de produzir um dossiê contra ela para tentar sabotar sua candidatura à prefeitura de São Paulo também e espalhar fake news sobre ela. Ao afirmar, inclusive, que havia sido o Bolsonaro que pediu para que ela descesse de um carro de som durante a campanha, a campanha do ano passado, a Carla afirmou fora dos microfones, o presidente, você está louca, Joyce. Então, vejam bem, já começamos com burra, já continuamos com louca, as duas continuaram trocando várias farpas. Joyce disse até que pagou conta do restaurante da Carla Zambelli, que retrocou dizendo, paguei sua conta do seu ex-namorado. E aí, o Alexandre Frotto, uma hora, falou dizendo, continuem. Está gostoso de ver, né? Como se ele dissesse isso. E aí, um outro sábio, o Ângelo Coronel, um senador do PSD da Bahia, soltou essa grande lábia aí, essa grande frase, só que não, dizendo, eu imaginava que só no Nordeste tinha essas guerras, mas estou vendo que em São Paulo é ainda pior. Essa sessão ainda teve direito a um bolo do Alexandre Frotto, um bolo de aniversário com vela acesa, pelo um ano do caso Queiroz. A Joyce ainda disse coisas a Carla Zambelli, como quem me perguntou se você era prostituta foi o presidente. É basicamente uma lavação de roupa suja deprimente. É isso. Elas trocaram essas farpas, depois ainda teve a Bia Kisses, teve um monte de gente brigando. Eu só queria fazer um grande vomitaço quanto a isso tudo e apelar para o Conselho de Ética trabalhar, que não vai trabalhar, só para variar, vai ficar todo mundo desboinha, continuando a fazer seu barraco e sem honrar o povo que lhe votou. Ô, Fefita, você trouxe essas questões aí de folhetim, digamos assim, né? Desses embates ali na CPMI das fake news envolvendo a Carla Zambelli, do PSL e a Joyce Hasselman também. Esqueci um adjetivo, a Joyce chamou a colega de abortista em um tweet. Agora, bom, outras coisas foram colocadas ali, como explicitando ações do tal gabinete do ódio que funcionaria dentro do Palácio do Planalto, com anuência do presidente Bolsonaro. Várias questões foram colocadas ali e, olha, gente, é uma insider, né? É uma pessoa de dentro que, não vou cometer nenhuma leviandade aqui, mas possivelmente se lançou mão desse tipo de artifício também durante um tempo, enquanto foi conveniente. E agora denuncia tudo isso porque está sendo execrada pelo bolsonarismo raiz ali. É importante, inclusive, dizer que, ó, quando a Zambelli abandonou a sessão, a Joyce Hasselman disse que eram mentiras dignas de uma psicopata saindo da boca dela. E a Joyce levou um PowerPoint pouco mais feio, mas mais elaborado do que aquele PowerPoint que a gente conhece, famoso da Lava Jato, mostrando como se dava o processo e quais perfis divulgavam fake news a mando do Eduardo Bolsonaro. Isso, isso. Esse PowerPoint, inclusive, começou a circular ontem. E mencionando, Adrilis, uma rede de 1 milhão e 800 mil, uma rede digital de 1 milhão e 800 mil perfis do presidente ali, com os filhos atuando também, e direcionando esse tal, os integrantes desse tal gabinete do ódio, usando dinheiro, inclusive, nas falas da própria deputada Joyce Hasselman, de dinheiro, de dinheiro público, de assessores, de parlamentares, que estariam ali incumbidos de ficar com essa função única e exclusivamente. Propagando fake news, utilizando, ela coloca até em cifras de dinheiro, 10 mil para 1, 7 mil e não sei quanto para outro, 12 mil para 1, quer dizer, é uma... É uma acusação, obviamente, isso tudo vai ter que caminhar e a investigação vai ter que evoluir em torno disso, mas é uma acusação, no meu entender, crível, porque alguém que está dentro ali, ressentido ou não, ela está jogando ali no ventilador tudo o que ela enxerga de errado que vem acontecendo nesse linchamento pelo qual ela passa. Se eventualmente, eu acho que o ressentimento é uma variável total e absoluta nesse caso, porque se eventualmente ela via isso e se compactuava com isso, ela é tão leviana e corrupta quanto aquelas que eventualmente ela acusa agora e com os quais ela andava e se incorporava como grupo. Eu acho que dizer que existem robôs que acionam movimentos engajados não quer dizer muita coisa, Edgar. Eu acho que o Bolsonaro, assim como o PT no passado, eles têm eleitores viscerais, entendeu, engajados, que respondem por 20, 30% da população. E isso é muito perceptível de manifestação dentro da internet, mas eles se comportam inexoravelmente como uma espécie de matilha, como eram os eleitores do PT e do Lula, ainda são, de certa forma, que são outros 20, 30%. Então, eu acho que isso é muito irrisório, essa coisa de negócio de robô, de incitar mensagem negativa ou perseguição. Essas coisas acontecem de maneira muito mais orgânica do que pode imaginar a possibilidade de uma manipulação virtual. O Bolsonaro teria, segundo ela, um milhão de robôs, de um total de 5 milhões de seguidores. Ah, tem os 4 milhões que o seguem visceralmente como matilha de seguidores fiéis. O gabinete do ódio que ela acusa exatamente se contrapõe ao gabinete do ressentimento e da vingança dela, que é uma variação do ódio por ter sido alijada do posto de líder da Câmara, de ser alijada de amiga do presidente, filha, como ela falou, postiço do presidente. E agora ela vem falar. Realmente, eu acho que isso diminui muito o depoimento dela nesse sentido. Orquestrar esse ataque de fúrias contra traidores do Bolsonaro é algo a ser reprovado moralmente, sim, com certeza, e ser investigado nesse sentido, se houver dinheiro público. Porque até agora o que há é agentes do Estado que não necessariamente usam de dinheiro público para fazer isso, mas são pagos pelo erário público e fazem isso de maneira independente, por organicidade e fidelidade canina ao presidente. Eu acho que, no fim das contas, essa CPI, sinceramente, está se transformando num circo patético, numa novela mexicana, assim como foi a cena do Mamãe Falei, uma novela mexicana dublada pelo SBT, enfim. As pessoas empregadas no governo fazem isso, entendeu? Mas não quer dizer que elas ganham para fazer isso. Agora, o objetivo último e primeiro dessa CPI, ao que me parece, é proibir meme de internet e manifestação livre. Até agora não tem nenhum, absolutamente nenhum resultado palpável. Inclusive, ela falou que 20 mil seria o montante para a postagem. Cadê? Quem pagou? Quem recebeu? Cadê o recibo? Cadê a investigação? Porque essas acusações são levianas. Aí vem o Alexandre Frota, coloca um tweet do Olavo de Carvalho, que também é fake. Ou seja, a CPI caiu em descrédito total, até o momento. Quer falar, Paulinha? Ai, tá tão louco que eu quero ficar mais quieta. Teve um embate com a Bia Kicis também ali, né? Durante um momento que você te retirou antes, né? Não foi a Bia Kicis? É que nem você falou, quando você para de assistir, você fala, gente, agora não vai acontecer mais nada além disso. Não foi a Bia Kicis que colocou aquele vídeo dos guerrilheiros, não foi? A própria. Com o pano de fundo ali. Com o tarja d'água dela, com o tarja d'água dela. É, vamos lá. Eu me sinto triste em criticar a Joyce, porque a tocha dela é linda. É linda. Ela é opulenta, curvilina e linda. Você sabe o que eu acho? Eu acho triste pela Joyce. Beijo, Joyce. Porque a queda foi grande, uma vez que ela estava liderando o governo, e hoje em dia está tendo que lidar com essas pessoas contra ela. Mas também, cada um colhe o que planta nesse caso. O que me deixa triste, na verdade, é que esse tipo de CPI mostra claramente como esses esquemas estão sendo feitos por gente de dentro. Ainda que ele não vá ali no nervo da coisa, que ele não vá te mostrar recibos, etc. E ainda que ele vire essa pantomima lamentável, ele deixa bem claro que há um esquema de agilidade ali, de milícias virtuais, organizado há muito tempo, e que continua sendo usado. E vai continuar sendo usado, porque no Brasil tudo acaba em pizza. Deixará claro quando for comprovado.